E ae DJ Sandrinho, lança as pura porra, salma dela um original Piuí, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Corra, 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 com vontade Corra, 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 corra com vontade Piuí, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha fica a vontade Pode ser da contozina, camisa e chocolate O tipo assustoso, comem porra com vontade O tipo assustoso, comem porra com vontade Porra, 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 porra com vontade Porra, 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 porra com vontade E aí DJ Sandrinho, lança as pura porra, só o Mandelon original E aí Sandrinho, outra Mike? Eu sei que tu é futec, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Corra, 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 corra com vontade Corra, 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 corra com vontade Corra, 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 corra com vontade Yo-yo-yo, choco, toque, noguinha, fica à vontade Pode ser tatuzaio na camisinha de chocolate Yo-yo-yo, choco, toque, noguinha, fica à vontade Pode ser tatuzaio na camisinha de chocolate E ae DJ Sandrinho, lança as pura porra, só o Mandelon original E ae Sandrinho, bota essa pra barulhar, bota essa pra barulhar